De acordo com a secretária Vânia Baldiceira, o novo dia D será neste sábado 24 e o público-alvo, crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos. A Secretaria de Saúde de São Lourenço do Oeste está oferecendo mais um dia D de vacinação à população, tendo em vista que estamos vivendo esse período de pandemia, para evitar a aglomeração de pessoas e também porque nós temos unidades de saúde ainda fechadas e com isso esse mais um dia D vai facilitar o acesso, o atendimento. A multivacinação e a imunização contra poliomielite são campanhas separadas, mas que acontecem ao mesmo tempo. É preciso alcançar a meta que está próxima de ser atingida em São Lourenço. Nós deveremos atingir a meta tranquilamente, porque ainda faltam alguns dias, temos mais esse dia D, temos mais uma semana e é importante ressaltar que nós estaremos atendendo até o dia 29 de outubro, tendo em vista que no dia 30 é ponto facultativo, comemorativo ao dia do servidor público. Atenção para o local e para os documentos que devem ser apresentados na hora da vacina. Na Policlínica Municipal de Saúde está centralizado, porém, nós atendemos de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas, já realizamos o dia D no dia 17 e agora estamos oferecendo mais um dia D no dia 24, atendendo das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas na Policlínica Municipal de Saúde. É importante que tragam as carteirinhas, que levem junto as carteirinhas de vacinação, o cartão SUS, para realmente fazer a conferência e colocar em dia algumas vacinas em atraso.